Bem, nós vamos conversar agora com a professora Betânia Fidalgo Arroyo, presidente do Conselho Estadual de Educação e reitora da Universidade da Amazônia. Professora, é um prazer falar com você neste dia. Tudo bem? Tudo bom, prazer enorme, Mauro, sempre estar aqui com você. Bem, é um período bastante significativo, a última sexta-feira foi o dia do professor, a categoria agora ganhou um tipo de incentivo salarial, que é uma reivindicação muito antiga, em nível de reivindicação do corpo docente, de um modo geral, é a questão salarial. Isso chegou numa boa hora e foi bem aceita pela categoria, professora? Mauro, é um mês especial para nós, que é o mês de outubro, é o mês que nós comemoramos o dia da professora e do professor. Você sabe que o Pará tem aí, historicamente, um trabalho muito forte com a educação, então nós precisamos valorizar sempre os nossos professores e professoras, e claro que a organização salarial é muito importante, porque ela faz parte de uma tríade aí para a gente fortalecer a educação e o ensino no nosso estado. Acredito que sim, a reivindicação do PIS salarial era antiga, e agora o governador Helder Barbalho assinou o PIS, o que é muito importante para todos nós e todas nós. Eu acredito que nós estamos vivendo num momento importantíssimo da educação no estado do Pará, como nunca visto. Todos os alunos ou todos os jovens em escola, em idade escolar no Pará, estão na escola? Olha, nós temos aí uma busca ativa grande desses alunos, o termo técnico que nós utilizamos é a busca ativa, inclusive com a participação do Unicef no estado do Pará, nos estados da Amazônia como um todo, mas fortemente no estado do Pará, com uma parceria com as secretarias municipais e com a Secretaria Estadual de Educação, mas você sabe que com a pandemia nós tivemos aí uma retração muito forte dos alunos na ida da escola, principalmente em locais em que nós não conseguimos atender essas demandas pelos municípios digitalmente. Mas nós estamos aí nesse fortalecimento da busca ativa, na conscientização da família do retorno das crianças à escola, o que é fundamental. Se você pergunta se o número de vagas para o número de unidades dentro do nosso estado, se ele ainda tem alguma defasagem, você vai ver que, num lugar ou outro, pontualmente, a gente ainda possa ter, porque nós podemos ter a quantidade, mas muitas das vezes não dentro do bairro onde a criança está inserida. Isso em termos de município, mas acredito que nós temos a cada ano, paulatinamente, diminuindo aí essa defasagem. Agora, em nível de Belém, me parece que tem muito mais vaga do que aluno, não é isso? Não, nós temos aí uma dificuldade de atender a todos e a todas, mas temos, como eu disse para você, pelos bairros onde as crianças moram. Muitas das vezes nós temos vagas em escolas, mas naquele bairro a gente não consegue colocar a criança próximo da casa dela. Mas, a cada ano, a gente vem organizando aí com as prefeituras, com o estado, apontando e diminuindo esse déficit. Professora, a senhora que tem acesso a todos os números do estado, quais os prejuízos que a pandemia causaram na educação nesses dois anos? Olha, eu acredito que não só no estado do Pará, mas no Brasil como um todo, primeiro que nós fortalecemos a ideia na sociedade da importância da educação escolar. Então, os pais, muitas das vezes, e claro que a grande maioria sabia disso, mas muitos, aqueles que talvez não tinham a ideia de toda a importância da educação escolar para os filhos, perceberam que nesses dois anos houve aí um abismo entre a formação das crianças. Mas, embora a gente saiba que as escolas públicas e privadas do estado fizeram aí de todo o processo, capitaneados pela resolução do Conselho Nacional de Educação e dos conselhos estaduais do Brasil como um todo, mas principalmente aqui falando do estado do Pará, com nossas resoluções, notas técnicas, a gente conseguiu colocar aí alternativas para as redes. Agora, é claro que nem sempre a família estava ali com todo o aparato para poder ter essas alternativas. Foi muito rápido, não é, Mauro? Nós tivemos que, do dia para a noite, mudar o modo operante que secularmente a escola vinha desenvolvendo. Então, não é tranquilo essa transição, não era esperada essa transição, e é claro que ficam sequelas desse trabalho que vão ter que ser aí retomadas. Acho que o principal é esclarecer para as famílias, esclarecer para a escola, de que nós precisamos ter uma força tarefa conjunta para não prejudicar o aprendizado das crianças, dos jovens e dos adultos. Como fazer isso? A gente vai ter que agora ter um plano pedagógico de apoio, é isso que o Conselho vem orientando a todas as redes, um plano pedagógico de apoio individual. Então, a aluna Betânia tem que ser avaliada e feito um diagnóstico que ela conseguiu construir nesses dois anos e ter um plano pedagógico que acompanhe ela daqui a dois, três anos até que ela possa sanar essas deficiências que ficaram durante a pandemia. O Estado tem recurso suficiente para fazer esse plano paralelo? Porque, na verdade, vai ser um contingente grande, não é? Isso. O Estado, os municípios, as redes privadas, a gente vai ter que encontrar mecanismos, a gente tem aulas assíncronas que são importantes, aquelas aulas digitais que a criança pode fazer o reforço, a gente vai encontrar aí mecanismos. Cada um, cada unidade vai encontrar seu mecanismo de fazer esse trabalho, conforme que o diagnóstico agora é a tônica desse trabalho. Então, a gente tem que diagnosticar o que cada aluno conseguiu construir dentro desse tempo aí de pandemia no processo de aprendizado. Professor, a gente aqui do lado de fora tem uma noção de que, em nível de estrutura física, escolar, o Pará está muito bem na foto. Em Belém, existem várias escolas públicas de ensino médio e fundamental, até com refrigeração na sala. Nós temos visto que houve um cuidado com referência à remuneração do professor. Quando chegam esses rankings nacionais, o Pará sempre perde para os Estados nordestinos. Por quê? Mauro, a infraestrutura é muito importante. Nós ainda precisamos caminhar. Nós tivemos aí uma defasagem de mais de 20, 30 anos das escolas públicas do nosso Estado sem a assistência que deveriam ter. A infraestrutura é fundamental. Uma criança, para aprender, precisa aprender em um ambiente limpo, sadio, arejado, um ambiente onde ela possa ter as mínimas condições de aprendizado. e os nossos professores e professoras também terem condições para poder ministrar em suas aulas, desenvolver as estratégias metodológicas que, hoje, cada vez mais são interativas. Hoje, cada vez mais, elas precisam da interação com o espaço físico. A SEDUC tem caminhado, nós temos acompanhado. Por coincidência, ontem, convertei com a nossa secretária de Educação, com a professora Eliette Braga, sobre este tema, do avanço das escolas. Entregamos agora, dia 15, no dia do professor e da professora, o IEP, que é emblemático para nós. É uma joia da crua, é lindo, prédio lindo, prédio histórico. Exatamente. Onde passaram por eles, Mauro, N educadores e educadoras que mudaram a história do nosso Estado, que deixaram o seu legado. E quantos outros ainda vão passar nesse centro de formação, o CFOC, que é o centro de formação que conseguiu, durante a pandemia, continuar atendendo, inclusive município. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só aquele prédio histórico. Tem um prédio moderno ao lado que também foi todo recuperado, não é isso? Exatamente. O Conselho Estadual de Educação é um anexo do IEP, fica bem coladinho ali com o IEP, e é muito importante a gente compreender que é um trabalho que vai pegar infraestrutura à formação, por isso que é importante o IEP ter sido todo reorganizado fisicamente, ter o centro de formação fortalecido, que a formação de professoras e professoras é um ponto fundamental. Os professores precisam estudar, estudar sempre, debater, construir possibilidades, estar sempre em intercâmbio com aquilo que está sendo produzido. A pesquisa e a ciência é fundamental para que a sala de aula seja qualificada e a gente tenha alunos e alunas que possam, a fim e a cabo, resolver problemas reais do mundo real. Essa é a função social da escola, é formar a cidadania e colocando dentro desses jovens e crianças e adultos que passam pelas escolas a possibilidade de entender onde estão e mudar a realidade social em que eles fazem parte. Agora, professora, aquele prédio histórico tão bonito não cabe mais para a sala de aula, que precisa ser refrigerada, precisa ter um tratamento acústico, já que aquela área é muito barulhenta. Como utilizar para a educação sem que seja sala de aula? É o conselho que vai para lá? Não, é o centro de formação. É a própria Seduc com o seu centro de formação. O conselho está bem anexo ali ao lado. O conselho é uma instituição construtiva, normativa, ela não é executiva, então o que ela tem lá está de bom tamanho para o trabalho do conselho estadual, mas a gente precisa ter um centro de formação, que é o prédio do IEP, um centro de formação de professores, onde os professores vão fazer suas qualificações. Então, é muito importante essa reorganização física que o IEP sofreu. Bem, professora, vou aproveitar essa nossa conversa, vou falar um pouquinho da Unama, também a maior universidade privada aqui do Norte, e a gente tem que, de vez em quando, conversar alguma coisa. Conte para nós aí o que tem de novidade em nível de cursos. Olha, a Unama de Ananindeua, conhecida por todos aqui como Unama BR, a gente chama de Unama Ananindeua para homenagear a cidade de Ananindeua, que é tão importante para o nosso estado, aquela região metropolitana que a Ananindeua congrega, ela agora autorizou o curso de Direito. Então, nós vamos iniciar o processo seletivo agora, já em janeiro, com o curso de Direito para a Unama de Ananindeua. É a primeira vez que a gente tem o curso de Direito lá, após essa reorganização, a partir de outubro de 2014. Então, nós vamos conseguir atender aquela demanda reprimida de jovens, de adultos. Você sabe que Direito é muito forte também na segunda graduação, muitas pessoas que querem oportunidade. A Ananindeua engana-se quem pensa que é cidade dormitória, não é. A Ananindeua tem vida própria. Mauro, tem pessoas que não entram em Belém há meses, porque vivem a Ananindeua, trabalham, estudam. A Ananindeua tem o seu próprio ritmo. Então, ela merecia um curso de Direito ali da Unama, e nós conseguimos autorizar, e já estamos com a portaria para iniciar agora em 2022. E por falar em curso de Direito, parece que o MEC deu uma recuada e já aceita o curso de Direito no ensino à distância, em EAD. Isso, Mauro. O Ministério da Educação, através do Conselho Nacional, autorizou os cursos de Direito EAD. As instituições se credenciaram para receber comissões de avaliação do Ministério da Educação, e elas não são virtuais, porque os cursos que não são regulados, as avaliações estão ocorrendo virtualmente, ou de autorização ou de reconhecimento de curso. No caso de cursos regulados como Psicologia, Enfermagem e Direito, as avaliações estão sendo presenciais. A Unama já recebeu a sua comissão e estamos aguardando o Ministério da Educação nos sinalizar positivamente, que é o que esperamos. Na nossa última conversa, a senhora falou em Castanhal e Bragança. A senhora deu muita ênfase em Bragança. E qual é a situação hoje? Castanhal já iniciamos, já estamos com a nossa unidade presencial, com o curso de Direito, já lá na sua terceira turma, já estamos ali caminhando muito bem em Castanhal. Bragança, com a pandemia, nós estávamos para receber a comissão, recebemos só algumas, ainda não todas, então agora já estamos retomando. O MEC começou a marcar novamente as avaliações e vamos com certeza também ter a exemplo aí de Castanhal, vamos ter um campus próprio nosso lá em Bragança e para o OPEBAS também. E com esse crescimento do EAD e o foco do Grupo Ser no EAD, mesmo assim a Unama ainda vai abrir campus para fora? Com certeza. Nós entendemos que há públicos distintos para as duas modalidades, são modalidades de ensino, nós temos ainda um campo muito grande para a modalidade presencial, por exemplo, a Unama Park Shopping, que eu lembro que contei para você que nós abrimos ali no Augusto Montenegro, dentro do Shopping Park Shopping, então nós chamamos o Unama Park Shopping para homenagear ali o Shopping, ela tem os cursos presenciais e aquela área ali da Augusto Montenegro aderiu muito bem a nossa abertura lá, temos curso de Direito, curso de Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária, vamos abrir lá, enfim, nós estamos aí trabalhando com as modalidades presenciais, com a modalidade presencial com os cursos e com a modalidade digital. Então, nós acreditamos que há público sim, há pessoas que ainda querem ir todos os dias à instituição, mas há aqueles que querem ir à instituição fazer as suas atividades práticas. Os cursos digitais, Mauro, eles têm todas as atividades práticas presencialmente. E as atividades que são aulas com disciplinas teóricas, aí sim são assíncronas, mas as síncronas são as práticas. Professor, o que a pandemia causou no ensino privado? Olha, nós tivemos muitas dificuldades, agora falando para você, da educação básica, por exemplo, nós tivemos muitas dificuldades em muitas instituições no Estado como um todo, instituições que estavam sem condições de virar rapidamente a chave para atender os seus alunos remotamente. Então, nós tivemos aí, pelo sindicato, pelo Sinepe Pará, nós tivemos aí muitas instituições com dificuldade, tentamos aí em bloco apoiar, foram muitas, foi um ano de 2020 intenso com o Ministério Público, desenvolvendo aí ações, conversando de todas as maneiras para que a gente pudesse atender as crianças e os jovens dessas escolas. Na educação superior, foi menos traumático, Mauro, porque a educação superior tinha ali condições, principalmente pelo público, o público jovem, o público adulto, que já tinha ali um trabalho mais efetivo nas redes e já sabia manusear aplicativos digitais, porque as pessoas confundem que as crianças manipulam jogos e que isso reverte automaticamente às aulas que são digitais ou remotas. Então, há toda uma preparação metodológica, há todo um trabalho com as crianças que, com os adultos e jovens, no caso da educação superior, é muito mais tranquilo, você sabe disso. Então, acredito que teve essas perdas, infelizmente, tivemos, inclusive, instituições que fecharam, mas acredito que agora, para 2022, com essa possibilidade aí da vacina avançando e não tem outra possibilidade a não ser a vacina, primeira, segunda e terceira dose, eu acredito que a gente vai voltar aí a ver instituições novamente reabrindo, outras abrindo, e o fortalecimento das que conseguiram permanecer. Professora, o digital é permanente, mesmo que volte o presencial, vai ficar um sistema híbrido, tanto no público quanto no privado, não é isso? É, Mauro, eu acredito, você sabe que ainda tem muitas pessoas com receio, quando você faz aí uma enquete nas suas instituições, quando você lança um fórum, por exemplo, para os seus alunos, ainda há muitos que têm receio de voltar 100% presencial, ontem, por exemplo, o Estado de São Paulo abriu 100% presencialmente, e aí há uma reação ainda, você sabe que a gente fala do Estado de São Paulo porque é o maior Estado, é o que desencadeia aí, querendo ou não, uma política nacional. Então, houve uma reação também dessa volta, mas tem outros que querem que volte, enfim, eu acho que a sociedade ainda vai viver esse sistema híbrido, até ter as garantias todas reais de que a pandemia está controlada e que a gente vai poder desenvolver aí o trabalho. Mas eu acredito que o que a gente conseguiu fazer com as aulas remotas, que aí não são digitais, elas são síncronas mesmo, elas estão em tempo real, como nós dois estamos aqui, então há interlocução, há perguntas, há respostas, há interatividade real em tempo real, eu acredito que é apenas o uso da tecnologia, aqui não tem método, aqui tem o uso de uma tecnologia para a gente se aproximar, se a gente está fisicamente juntos. Eu acho que a gente com certeza avançou aí, mas nas digitais a gente ainda vai levar um tempo para trabalhar metodologicamente, porque há um método de trabalho, o processo de escolarização, de educação, não é um processo simples e fácil, é uma ciência, a pedagogia é uma ciência que precisa ser compreendida como tal, e para isso vai demorar ainda um tempo para que a gente possa se adaptar e ter todos os processos aí organizados. Sra. Bethânia, através do seu nome eu parabenizo todos os professores e, como a senhora fala, também as professoras do Estado, sem querer discriminar, mas até então a gente aprendia que tendo um homem seria só professores, mas hoje é politicamente correto você falar em os professores e as professoras, de forma que a gente fica feliz, fica orgulhoso de ver todos esses trabalhadores da educação, conte sempre conosco para divulgar e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Mauro, eu que agradeço e o que você falou é uma verdade absoluta, aonde tem um homem não representa as mulheres, eu como mulher lhe digo isso, nós somos professores e professoras, as mulheres precisam demarcar esse espaço porque ele é fundamental para que a gente possa sair, Mauro, dessa sociedade que diz respeito às mulheres, desse Estado como o nosso, que ainda nos conta como uma estatística de violência doméstica alta, para que a gente possa realmente incluir todos e todas. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz de sempre estar aqui com você e representar a educação do nosso Estado. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.